Rapaziadinha do mal, tamo chegando, hein? Palmeiras e América, tá frio pra caralho, hein? Atacante de raça, torcida que canta e vibra, como o nosso obviamente inteiro, quem sabe ser brasileiro, tô sentando a sua vida. Palmeiras, 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 Palmeiras. Eu só vou entrar aqui no bar do Isidoro, fico aqui na esquina da Palmeiras, é praticamente um ponte aqui. Vou dar uma cortada aqui pelo Shopping Bourbon, dar uma cortada no caminho aqui, né? Não tem que dar mó rolê. Mas hoje é 3x0 Palmeiras. Lembrando todo mundo que sábado TV Alve Verde vai estar lá em Belo Horizonte também. Vamos cobrir tudo lá também, desde a nossa viagem até chegar lá, movimentação da torcida, tudo. Está gritando, moça. Está gritando muito, moça. Já adentramos, hein? Já adentramos, estamos aqui dentro. Agora, vamos lá para a arquibancada, filmar o melhor do jogo para vocês. Agora, vamos lá para a arquibancada, filmar o melhor do jogo para vocês. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Meu Palmeiras, meu Palmeiras. O Palmeiras. É vitório, 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 é vitório. De primeira, caralho. Boa não! Calma, abre lá! Boa! Vem! 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 Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Salgadinho! Salgadinho! Ei, tio, desconta o Salgadinho pra mim! Você é louco! É o Barcelona, caralho! Está feliz, não é, Matos? Está feliz com a palestra! De novo, caralho! Olé, matou! Que a palestra não irá chorar! Que o meu nosso melhor nunca irá chorar! Oba! Oba! Quando a gente dá o Jesus, pô! Os caras estão olhando aí, cara! Final de primeiro tempo no Allianz Parque! Palmeiras 1-2! América 0! Final de primeiro tempo, o Palmeiras jogou bem. Parecia o Barcelona, era tá, 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 caixa. Jogou bem pra caramba, a única pessoa que tá me fazendo aí xingar um pouco na arquivancada é o Egidio. Eu não sei se ele vai tirar o Egidio, vamos ver. Mas o Egidio tá... tá mal, hein! Última chance, Egidio! Aí! Como aqui é que você vai tirar o Egidio? Que o Egidio tá aqui na passagem? Caralho! 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 Que porra! Caralho! Que porra! Caralho! 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 Guedes vai para o Barcelona, é hoje que o Barcelona leva ele Eu queria mandar um abraço aí, para a TV Alviverde, muito bom canal pessoal, vamos compartilhar É isso aí, compartilha Eu amo você, Palmeiras, cem anos de lutas e glórias Canta a lucha a ver, vem seguro de quando